Forró Boys, o barulho é esse Forró Boys ao vivo Alô São Paulo Forró Boys, o número 3 Quanto tempo sem te ver Tô morrendo de saudade Foi embora de repente Levou a felicidade Foi embora pra São Paulo Nem deixou seu endereço Mudou seu telefone Nesse jeito eu enlouqueço Tá difícil de aguentar Tá doendo aqui dentro Resolvi te procurar Não aguento esse tormento Estou indo pra São Paulo Mesmo sem saber onde você está Tô saindo a sua procura Só volto no dia em que eu te encontrar Estou perdido em São Paulo Atraindo meu amor Estou perdido em São Paulo Já posso te sentir Enquanto não a encontrar Eu vou embora daqui Tanto tempo sem te ver Tô morrendo de saudade Foi embora de repente Foi embora de repente Levou a felicidade Foi embora pra São Paulo Nem deixou seu endereço Mudou seu telefone Nesse jeito eu enlouqueço Tá difícil de aguentar Tá doendo aqui dentro Resolvi te procurar Não aguento esse tormento Não aguento esse tormento Estou indo pra São Paulo Mesmo sem saber onde você está Estou saindo a sua procura Só volto no dia em que eu te encontrar Estou perdido em São Paulo Estou perdido em São Paulo Atraindo meu amor Estou perdido em São Paulo Mas em São Paulo eu estou Estou bem mais perto dela Já posso te sentir Enquanto não a encontrar Eu vou embora daqui Estou perdido em São Paulo Retraindo meu amor Estou perdido em São Paulo Mas em São Paulo eu estou Estou bem mais perto dela Já posso te sentir Enquanto não a encontrar Eu vou embora daqui Forro Boys O barulho é esse